As pessoas que entram nas apostas esportivas, elas entram muito afobadas, né, de fazer dinheiro rápido, elas veem, tipo, os meus stories, aí você vê, caraca, o Rubão faz apostas de mil reais, o Sérgio Freitas faz apostas de mil, de quinhentos, fulano de tal faz apostas de dois mil, e as pessoas tendem a se comparar, tendem a achar que aquilo é normal, aquilo é normal pra gente que é profissional, pra gente que já ultrapassou a caminhada, que já chegou, né? Então, assim, não se compare, invista o que você pode, respeita a sua gestão, né, use aqueles valores que você vê nos stories como combustível pra você chegar lá, pra você fazer as coisas corretas, eu acho que isso tá faltando muito, e essa questão de planejamento, as pessoas não sabem fazer planejamento, elas gastam dinheiro que, tipo, não precisariam gastar, né, então eu acho que, cara, tá ganhando dinheiro nas apostas esportivas, tem muita gente que é lucrativo, o cara fala pra mim, é lucrativo, eu pergunto pra ele, quanto de banca você tem? Ah, eu tenho 10 mil, mas você só tem 10 mil pras apostas esportivas, eu falei, e se um dia acontecer de você não lucrar, como que você vai fazer? Né, e eu, as pessoas já são lucrativas, mano, se você já é lucrativo, aproveita pra começar a guardar um dinheiro, pra começar a montar um fundo de reserva, pra começar a recalcular seu stake, que as pessoas sacam tudo e começam com 10 mil, saca tudo e começa com 10 mil, saca tudo, vai, vai, é como se você tivesse de carteira assinada, mano, você trabalha e ganha mil e pouco, você trabalha e ganha mil e pouco, e não é pra isso que a gente sai do CLT, pra continuar preso naquele negócio, a gente tem a oportunidade de, tipo, fazer 30, 50, de escalar absurdamente o nosso dinheiro, mano, tá ligado? E não precisa vender VIP, não precisa de nada disso, é só você trabalhar o seu dinheiro de forma correta, recalcular, ter paciência, um ano de planejamento, se eu não me engano, acho que de mil reais você consegue chegar a 10 mil fazendo juros compostos, isso em um ano, né, então a pessoa que tem 10 e, porra, ela chega absurdamente com juros compostos, é só ter paciência e calma, e a maioria das pessoas, elas vivem com familiares, ou seja, não pagam tantas contas assim, né, lógico, sempre tem um celular, sempre tem alguma coisa, mas elas não pagam alimentação, não pagam moradia, não sei o seu público, mas meu público-alvo ali tem 20 e poucos anos, né, então, tipo, a galera ainda tá morando com o pai, tá se encontrando, não paga tanta coisa assim, mano, então, na minha opinião, dá pra trabalhar dessa forma, com paciência, mano, esperar um pouquinho mais, pra você ter um, daqui um ano, pra você ter uma liberdade melhor, vale a pena, então, essa é a minha consideração aí, pra rapaziada nova. Planejamento, disciplina e não desistir fácil, né, porque o que você passou ali no começo, e ainda assim conseguiu persistir e dar a volta por cima pra poder viver o que você vive hoje, precisa muita persistência. Muita, muita, e não escutar crítica de quem não sabe nada sobre aquilo, mano, tá ligado? Tipo, não tem como, né, e eu acho também que as pessoas, elas, nós típices, a gente é um pouco isolado e tudo mais, acredito até que a gente tem que se unir mais ainda, tipo, mais encontros, mais podcasts, mais visibilidade, porque os apostadores, não tanto pela gente, mas os apostadores, eles não têm alguém pra se comunicar, né, tipo, o cara é apostador, às vezes o pai e a mãe nem sabem que ele é apostador, aí ele tá, poxa, nervoso, ou quer conversar, ou até ganhou um dinheiro e tá na euforia, mas ele tem vergonha de se expressar sobre aquilo, e eu acho que isso atrapalha muito. Então, eu acho que, poxa, é por isso que eu tento responder, respondo o máximo de pessoas possíveis, nem que seja um, é isso aí, mano, sei lá, alguma coisa, né, porque as pessoas novas, elas não têm com quem conversar, com quem se comunicar. Você tocou num ponto importante, que é o networking, né, você tava lá no BetMasters, eu encontrei com você, a gente trocou contato, e é muito importante quando a gente tá junto da galera, uma pessoa que você conhece, que te apresenta a outra, e trocando ideia, você consegue aprender, tá no evento, daqui a pouco o Edvão vai fazer o evento dele também, então você só tem evoluir e aprender, né? É, eu acho que as pessoas têm muito aquele ar de concorrente, sabe? E eu não gosto disso, por isso eu sou mais na minha ali, eu fico lá no meu Rio de Janeiro mesmo, faço meu trabalho, e quando surge um convite eu vou, né? Mas assim, eu acho que as pessoas, elas têm muito esse ar de concorrente. Ah, se eu falar do Rubão aqui, ele tem VIP, mano, as pessoas não vão comprar meu VIP, vão comprar o dele. Ou não, ela vai sair do meu grupo gratuito e vai pro dele, tipo isso, sabe? Só que quem vive das após-esportivas, não precisa disso. Se eu excluir meu grupo VIP, eu vou ganhar dinheiro, se eu fechar meu broker, eu vou ganhar dinheiro, se eu parar de excluir meu Instagram, eu vou fazer dinheiro, né? Então eu acho que as pessoas que fazem dinheiro mesmo, elas têm que se unir, mano, e um divulgar o outro, um ajudar a comunidade, porque, cara, se eu vejo que o seu trabalho é honesto, e eu quero a melhoria pro meu público, às vezes o cara não gosta do meu trabalho, ou não gosta dos que eles... eu já tive pessoas que chegaram pra mim e roubam o Rubão. É honesto, é transparente, entrega o resultado, mas eu não consigo me adaptar. Aí eu chego lá, pô, cara, vai lá no grupo de fulano de tal, vê se você consegue, mano. Esse eu conheço e eu sei que é de verdade. Vê lá. Às vezes o cara manda ali um mês depois, pô, bom, entrei no grupo, e pô, gostei e tudo mais, valeu mesmo. O que que custa, sabe? Então eu acho muito... eu tenho essa visão sobre o mercado. É por isso que a tela da Apple é da Samsung, né? Não tem concorrência, mano. As lojas concorrem, as marcas não. Então é isso.